Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca, foi sozinho Porque se perda normal, porque se na com normal Tem bola, sem roda, preste, muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Se você for uma paixada, bate, bate, mula, venta Se trocar, se bate, fora, pão, vió, a gente era Na hora de treinar, com a cena devagar Porque louco, louco vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca, foi sozinho Quando se perda normal, quando se na com normal Olá, sem roda, preste, muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, moca, xanda, bate, bate, mula, venta Se trocar cê bate fora, bombe, ou a gente era lá Na hora de treinar, com a cerveja devagar Comer louco louco vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate Soco, bate, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate Soco, mate, bate